E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao The Sims 2, estamos aqui com a Rebeca que tá aqui curtindo a musiquinha embaixo aqui no playground aqui do prédio. Olha como ela dança bem, tá curtindo aqui essa área de lazer aqui, então galera, eu quero começar agora a mobiliar a casa da Rebeca, no vídeo anterior nós finalizamos a construção do prédio, colocamos a Rebeca no prédio, só que agora ela não tem nada ainda, então a gente precisa colocar móveis, tudo, deixar tudo bonitinho, tá? Antes de subir, eu vou escolher um carro aqui, que vai ser o dela. Bom galera, muita gente falou pega o azul, outros falaram pega o preto, outros falaram pega o branco, que o branco, o Mercedes branco é bonito pra caramba, mas eu vou escolher o preto esportivo galera, porque, sei lá, ela gosta bastante de ser assim, esportiva, né, então, e também porque o carro tá mais aqui na ponta, é mais fácil pra ela também, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos mudar o proprietário, colocar a Rebeca, esse carro agora é da Rebeca, ok? E agora nós vamos lá pro AP dela, vamos chamar aqui, correr aqui, o gatinho também, vamos botar ele pra cá, vir aqui, beleza, ela tá conversando, é, mas ela vai chegar já já. É, prédio larga um pouquinho galera, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência aí, porque o prédio larga um pouquinho, tá? Bom, ela está chegando, ela está chegando, beleza, correu aqui, beleza, muito bem, então vamos aqui agora pra parte de decoração, né, vamos fazer aqui, acho que nem precisava ter chamado ela aqui, mas enfim, vamos fazer aqui, colocar a sala, uma coisa que eu quero fazer é colocar carpete nos quartos, é, eu acho que eu vou optar por carpete nos quartos, vamos ver se tem algum carpete legal que a gente possa colocar, tem esse cinza, é fuma-se, eu acho bonito, carpetezinho, ela é, sei lá, uma menina que gosta de moda, ela é meio perua, eu vou colocar esse, isso aqui como carpete embaixo da cama, vamos colocar a cama dela aqui nesse quarto, lembrando que ela tem 22 mil só, a gente tem que ir com calma, ela não tem emprego ainda, então nós temos que ter calma aqui no que a gente vai escolher aqui, né, essa cama aqui é bacana, ela custou 730, eu vou pegar a escura mesmo, agora vamos escolher aqui um tecido aqui legal pra colcha, deixa eu ver, nossa, esse aqui é legal, hein, nossa, esse é massa, deixa eu ver aqui, peraí, aita, escorregando, vamos virar, vou colocar cama de casal porque é mais confortável, tá, galera, e daqui a pouco também ela se casa, né, aí já tem uma caminha de casal legal, tá bom, só vamos continuar aqui a ajeitar o tapetinho que fica embaixo, uma decoração meio que safari, nós podemos trocar também a cor das paredes, tá, eu deixei uma cor padrão pra todos os apartamentos, mas agora que a gente tá aqui dentro, a gente pode trocar também, pode colocar papel de parede, pode colocar pintura normal, lisa mesmo, mas eu não sei, vamos ver o que que temos aqui de pintura, pode ser uma coisa, olha isso aqui, ficou legal, hein, mano, ficou bem 10, combinou com a cama, ficou muito legal, deixa eu ver isso aqui, não, fica meio escuro demais, né, mas é bacana, deixa eu ver aqui, deixa eu ver esse aqui com branco, olha, também é bonito esse, hein, vamos deixar esse aqui, que esse aqui tá combinando, gente, o que que vocês acham? Ó, tá bem legal esse aqui, a gente pode também ver aqui uma cortina pra colocar ali, vamos ver se dá pra colocar a cortina, a única que vai caber, deixa eu ver essa aqui branca, essa branca é legal, olha, ó, ficou bem bonito, hein, o que vocês acham? Aqui na porta dá pra colocar também, ó, ficou massa, o que vocês acham? Ficou muito bom, hein? Vamos colocar um quadro ali, pra ficar bem da hora, esse aqui é bacana, é bonito, mas não combina muito, né, mas é legal, vamos virar aqui, porque tem parede aqui também, vamos pôr aqui assim, ó, pra gente poder ver, esse aqui é bonito, agora a gente tem que colocar uma cômoda ou guarda-roupa, porque aqui no The Sims a gente tem guarda-roupa, deixa eu ver aqui, acho que é aqui, aqui bom, aqui no The Sims 2 a gente tem guarda-roupa, a gente pode escolher aqui uma assim, não, esse aqui tá meio esquisito, nossa, esse é muito esquisito, olha que louco, é gigante também, né, melhor colocar cômoda mesmo, tinha que ter uma cômoda que combinasse, acho que essa aqui combina com a cama, ó, é a mesma cor da cama, é, não sei se eu ponho aqui na frente, acho que vou botar aqui na frente, é, aqui também tem televisão, a gente pode pôr uma televisão, olha, o dinheiro tá acabando aí, hein, deixa eu ver, vamos colocar televisão, deixa eu ver se tem alguma de parede, essa daqui o que é, TV LCD, não, não é de parede, vamos colocar, essa aqui é de parede, mas é muito grande, hein, sei lá, gente, é, vamos colocar essa mesma, ficou bem bacana, mas aí esse negócio aqui já não ficou muito bom aqui, vou trocar de lugar, vou colocar aqui, beleza, aqui a gente pode colocar um móvelzinho, se eu acho alguma coisa que possa ficar bacana ali, ou a gente pode pôr também um sofazinho, sei lá, esse aqui não combina, esse aqui combina, esse aqui tem preto, ó, esse que combina, hein, com massa, aqui em cima a gente pode colocar umas plantas aqui, um vasinho de flores, muito grande, gigante demais, deixa eu ver esse aqui, esse é bonito, gostei, deixa eu ver aqui, mais de perto, olha, bonito, ficou massa, hein, a gente pode colocar aqui também um videogame pra ela jogar, não sei porquê no The Sims 4 ainda não tem videogame, olha só, aqui temos videogame pra jogar, beleza, o quarto dela já tá pronto, galera, ficou muito chique esse quarto, ficou muito bonito mesmo, beleza, tem um quarto extra aqui, que por enquanto eu não vou fazer nada nele, vou deixar assim, tô pensando em botar essa cor aqui, esse esquema das paredes, em tudo na casa dela, mano, ficou muito bonito, muito mesmo, mas é que é meio escuro, né, mas eu não sei, talvez eu coloque em tudo, deixa eu ver se vai ficar bom, se não ficar bom, a gente troca, ó, ficou bom sim, só vamos trocar o... deixa eu ver se ficou certo, ficou, vamos ter que trocar o chão, porque eu acho que o chão tinha que ser mais claro, né, pra não ficar muito escuro tudo, né, tá muito escuro, ou eu posso colocar também carpete na casa, na casa toda, talvez, vamos ver aqui se tem uma madeira mais clara, se não eu vou colocar carpete pela casa toda, até vou ver se daqui, vamos ver se fica bom, não, olha esse aqui, bonito, hein, mas eu acho que não fica legal, não, olha tem branco, cara, nossa, branco, não fica muito bonito, né, ai, não sei agora, eu gostei desse aqui, hein, gente, o que vocês acham? Comidou com a porta, com o batente da porta, olha, ficou bem legal, mas é isso aí, bom, temos aqui a sala, agora vamos colocar as coisas de sala, vamos ver o que a gente vai fazer aqui nessa sala, vamos botar um sofá, eu tô com vontade de colocar um sofá modular que eu tenho aqui, não sei se vai ficar legal, vamos ver, naquela parede, naquela meia parede ali, a gente pode colocar um sofá modular, a gente pode ir colocando os pedaços dele e montando o tamanho que a gente quiser, eu acho que é esse aqui, ó, esse aqui, rosa, não, laranja, é que não é tão bonito, né, não é tão bonito esse sofá, né, mas, ó, vai montando, ó, é esquisito, não combinou com a parede, né, é, não combinou com a parede, então a gente tira. Ainda bem que não gastamos dinheiro, vamos colocar assim, ó, clarinho mesmo, esse aqui também é modular, deixa eu ver, colocar aqui, é, é o jeito, olha, tem chaz aqui, legal, muito bom, hein, vamos colocar um tapete também, eu tinha um tapete que era muito legal, eu não sei se tá aqui, ele era conteúdo personalizado, eu acho que eu não tenho mais, mas era um tapete muito bacana, muito legal mesmo, infelizmente não está aqui mais, deixa eu ver aqui, olha, esse aqui é bonito também, hein, olha, bem bonito esse, agora a gente pode colocar uma mesinha de canto, olha, ficou legal aqui, hein, beleza, ó, sala tá ficando, tá ficando boa, só não sei se eu vou chegar isso aqui um pouco mais pra cá, hum, não sei se eu vou chegar aqui um pouquinho mais pra cá, eu vou deixar aqui um pouco mais pra cá, eu vou ficar mais pra cá, eu vou fazer o que a gente vai dar aqui um pouco menos pra cá, hmm, não sei se eu vou chegar, tá acima de 세zione, né,aker, sei gente, eu tô em dúvida, eu não sei se eu grudo isso aqui ou não, eu não sei se eu colocar um balcão ali vai dar pra gente sentar aqui, fazer de mesa, eu vou testar agora colocar o balcão do lado de cá, pra ver se vai dar certo, deixa eu ver aqui, que balcão é esse aqui? eu tenho um monte de balcão aqui, eu não sei o que é mano, esse é o balcão, eu não sei se vai dar pra colocar aqui, bom, deixa eu testar se vai dar pra ela sentar aqui com essa... não arranha não, tá louco? não, você não gostou? senta aí, não, não dá, não dá, senta aqui no sofá então ok, deu pra sentar no sofá, muito bem, então a ideia do balcão dançou por causa da parede, eu acho que não vai dar certo a grana tá curta, a grana tá curta, 3.500, ela tem 6.000, vai tudo na TV Panqueca Tech, essa televisão tá com pau, ó, não dá pra colocar, infelizmente, vamos ter que usar outra, vai essa aqui nossa, cara, essa televisão 5.000, ela ficou com 560, galera, vamos ficar sem grana ela precisa arrumar emprego pra poder conseguir mais dinheiro, só deu pra isso, gente vamos ver se dá pra colocar plantas, ver se é mais barato, porque eu gosto de plantas, adoro plantas é, mas a nossa decoração vai ter que ficar um pouco mais pra depois ela tem pouco grana, ela tem que ir trabalhar, pra ir comprando as coisas aos poucos ok, então vamos tentar colocar umas plantas aqui deixa eu ver esse vaso aqui, ó, dá pra colocar aqui 45 vamos ver outro vaso agora aqui, pra gente colocar no chão ali, do lado da TV, porque tá precisando de alguma coisa ali vamos lá 305 meu Deus, sobrou nada ah, mas ficou um ambiente gostoso, cara ficou muito bom, precisa de uns quadros agora vocês sabem que a gente também não pode encher muito a casa do SIM de imóveis, porque corre o risco de incêndio, né toda vez que você enche a casa do SIM ele corre o risco de ter de ter um incêndio em casa mas é isso aí, galera olha, já temos a sala e o quarto dela o quarto dela ficou muito legalzinho, ó ficou muito bacana eu vou colocar uma cortina dessas aqui na sala também, ó pra ficar bem bonitinho e terminar de arrumar a cozinha mas vai ser depois, tá no próximo episódio a gente vai procurar empreguinho agora rapidinho, pra finalizar o episódio, tá e aos poucos a gente vai colocando coisas aqui eu vou arrumar esse quarto aqui com umas duas ou três camas talvez, não sei quantas camas que vai caber aí dentro porque eu quero que ela tenha colegas de quarto é... deixa eu ver ela não tem ainda um telefone nem com... ah, um computador ela tem um computador que ela ganhou do Humble tem que arrumar um lugar pra colocar esse computador, cara onde que vai ser? deixa eu ver onde que pode ser acho que vou colocar nesse canto aqui esse banheirinho minúsculo aqui não sei não, hein ah, vou colocar no quarto peraí, que a gente pode colocar mas acho que ela tá sem grana pra comprar uma mesa pra... uma mesa pra colocar o computador, hein tomara que tenha uma mesa porque o jornal já pegaram daqui tinha um jornal aqui na porta de casa e já levaram embora não, tem que ser essa aqui essa mesa aqui xiii, gente ela tá sem grana nenhuma, cara ela vai ter que levar uma mesa qualquer mesmo essa daqui custa... é... 80 vamos pegar essa qualquer aqui mesmo e não vai dar pra comprar cadeira ai meu Deus tomara que dê vamos comprar uma cadeira bem furreca a que tiver aqui da vez nossa, não tem dinheiro pra mais nada coitada tá sem grana bom a mais barata que tem aqui essa aqui é 34 essa daqui 55 mas essa tem preto ia ficar bem bacana o preto aqui e a gente coloca o computador que ela tem no inventário que ela ganhou do Humble a gente põe aqui ops, aqui muito bem bom, feito isso a gente pode procurar emprego agora olha ficou bem legal aqui espero que a cama não atrapalhe pra ela poder sentar vamos ver se vai dar certo ah, dá direitinho, mano vamos ver que tipo de emprego que tem aqui, galera uma vaga na carreira de direito como arquivista mas vamos dar uma olhada primeiro aqui ah, não vai dar pra dar uma olhada esqueci de olhar as carreiras que ela queria vamos encerrar a procura rapidinho quero ver aqui uma coisa na... aqui os desejos dela quer arrumar emprego na carreira de aventura carreira de oceanografia carreira de jogador de videogame ou carreira de inteligência agora vamos voltar lá procurar emprego direito não procurar novamente ah, vem na carreira de aventura como estagiária do embaixador das 9 às 16 172 por dia vamos aceitar esse porque é o que ela queria aqui na carreira de aventura também então a nossa querida Rebeca já tem um emprego já pode ganhar uma graninha aí pra poder continuar mobiliando sua casa mas o quarto ficou muito da hora vocês não acham? digam aí nos comentários o que vocês acharam do quarto e deem sugestões também que eu gosto muito da interação de vocês através dos comentários sobre o 75 e eu ainda tinha que comprar coisa pra gatinha mas enfim galera é isso o vídeo fica por aqui eu espero que vocês tenham curtido não se esqueçam de deixar aquele like maroto fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais ok? um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau